Beberibe Nosso lema é não desanimar Cidade vibrante aguerrida Empecemos o brilho do sol Que tenhamos em todas as vidas Alegria de um novo rebol Queira Deus, sejamos sempre unidos Trabalhando com gosto e fervor Pela causa deste tomo querido Beberibe, oh ninho de amor Cidade vibrante aguerrida Empecemos o brilho do sol Que tenhamos em todas as vidas Alegria de um novo rebol Alegria de um novo rebol